Doutor Ricardo Salgado, da parte do PCP já poucas ilusões restam quanto a responsabilidades várias de vários atores, certamente as da Administração, umas negadas, outras não. Também é para nós muito claro que uma boa parte daqueles que aqui vieram falar perante esta Comissão estão a mentir por mero cálculo matemático, não é possível ter 39 versões da verdade, mas é nesse contexto que também lhe vou colocar algumas questões. E o que é certo é que se há um ponto em comum em diversas das prosas que aqui vimos ouvindo é que Ricardo Salgado conseguia de facto decidir, mas mais do que decidir, realizar as práticas que estão na origem dos problemas do BES e do GES ao longo das décadas. Isto é o que tem sido dito e a primeira pergunta é exatamente em que condições é que lhe foi possível, sozinho, concretizar cada uma destas realizações, nomeadamente desde a falsificação de contas, a concessão de crédito sem garantias, falsificação de avaliação de risco, falsificação de contas, já referi, desculpe, incumprimento de determinações de bancos centrais, faz-nos uma grande confusão que não haja um grande aparelho montado para conseguir todas estas, praticar todos estes atos. Portanto, pergunto-lhe exatamente em que contexto e como é que foi possível praticar tudo isto sozinho, enfim, ou estamos perante uma manobra também de outros se alijarem das suas responsabilidades, o que critica, que certamente também não deixa-lhe aí o Ricardo Salgado. Sr. Deputado, estou a cumprimentar-lhe e a qualquer coisa é uma questão que eu não lhe posso responder porque não considero que tenha havido, pelo meu lado e também dos meus colegas, falsificação de contas e de risco e de mais outras coisas que o Sr. Deputado acaba de referir. O que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, tivemos 40 anos no Luxemburgo sem qualquer problema e de repente caiu-nos tudo em cima da cabeça por não termos acompanhado de uma forma atempada e eficiente a gestão do topo do grupo. Uma das razões que eu considero que aconteceu foi que, de facto, o nosso grupo tinha defeitos de organização, tinha um desequilíbrio na sua estrutura. Nós tínhamos um Conselho de Administração da S-Internet em Largado, mas tínhamos um Conselho Superior que era composto por cinco grupos cujas reuniões já foram manifestamente aqui divulgadas e os senhores já devem ter hoje uma perceção, embora fosse o Conselho Superior um órgão informal. Infelizmente as gravações foram difundidas e revelam, portanto, uma situação de, primeiro, não há controle e, segundo, não há um comando centralizado.